E aí pessoal, voltando aí ao nosso jogo do Minecraft, estamos aí e agora vamos continuar nossas atividades Só para ver como é nosso primeiro vídeo aí pessoal, então até nós familiarizar com o Minecraft aqui no computador Eu e o Gabriel, ele já está craque, mas eu até me encontrar nos controles aqui, gravar o vídeo certinho Então, requer um pouco de... Vou ficar mexendo aqui Bom, agora eu quero fazer as tochas Tocha, tem oito ali Tocha com... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Estás comendo carne crua? Por que você não põe no fogo ali? Não, tem carvão Calma, mas aí você me pede, né? Não... Sim Não, não vou fazer aqui Então, não tem mais Uh, olha ali pai Eu vou fazer uma pedra refinada É melhor para fazer comida? O quê? É melhor para fazer comida? Fazer uma picareta Mais uma picareta A espada tem ali Machado 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 é interessante, né? Como é que é o machado, Gabriel? Tem que colocar uma pedra Uma pedra aqui, aqui e aqui Aqui, em vez, tem que colocar um pão Assim? Assim? Sim Aí coloca... Sim Coloca ali Mais um ali E aí E aí Pedregulho não dá Isso é KASCALho É um pedregulho ." É KASCALho aqui não pode, né? Pode, mas é pedregulho Quato é este sim Aí, uma chave de pedra, tá na mão, beleza, agora eu tenho duas picareta, ó, eu tenho até carne podre, carne podre, eu não vou lá pra fora agora, filho, eu não vou lá fora agora, eu quero colocar as carnes aqui pra cozinhar, vamos ver o que que tem aqui na fornalha, não tem nada, vamos colocar um carvão aqui, uma carne aqui, vamos querer ter posto tudo, vamos colocar uma carinha de porco pra assar, a carne podre ela assa também não, a carne podre ela assa também na fornalha, não? Daqui a pouco a gente já fica com fome, carne de porco assado, quando a carne é crua, você vai comendo, comendo a vida ali embaixo, aquela, aquele pedaço pernil ali, eles demoram pra crescer, quando a carne ela é assada já, você come um, dois, dependendo, ele já enche tudo a sua vida ali, é bem rapidinho, eu vi que você pegou uma carne ali da fornalha, você tem aí, né, carne? Aonde? Ah, ah, você já fez? Ainda não ia se despedir. E aí, estou. Vamos vai mostra aquela mina lá, aquela que nós encontramos ali perto, vamos fazer a nossa casa lá dentro, a gente leva aqui já as coisas e tudo... Beleza, agora vamos quebrar aqui o nosso... Olha, tem o esqueleto por fora. Cuidado aí. Acho que está bem de olho. Porque tem tudo aqui dentro. Ah, vamos tirar tudo escuro por isso que não estava quebrando. Bastante madeira tem aqui dentro. Pega a madeira. Vai estar de noite lá fora? Tá. Deixa eu fechar. Ó, mas não pode fugir aqui, né? Vamos lá fora e vamos batalhar. Se você ficar na minha frente não vai dar certo. Olha, um esqueleto. Morreu. Morreu? Ó, lá embaixo tem dois aqueles bichos compridos lá, como é que é o nome? Nem. Isso. Como é que está a lua? É na metade da noite agora. Ó, lá vem um... um zumbi. Tá vindo aqui embaixo. Ficou mal. Ficou mal. Ó, ficou bravo. Ó, lá vem outro. Até com uma espada, ó. Tá com um pá. Ah, ele tá vindo com uma pá? É. É um atrás de você. Ó, lá embaixo tem um creeper. Creeper. Olha o 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 pai. Olha lá embaixo. Olha onde que eu tô. Lá pra baixo. Lá. Tá lá. Acho que nós saímos da nossa casa e que não fechamos a porta, né? Não, não. Não vou fazer agora, filho. Porque é de noite. Olha lá embaixo tem dois zumbis. Um zumbi e um creeper. Creeper. Olha lá. Olha lá. Tem lava. Embaixo tem lava. Essa casa aqui nós não vamos destruir, tá? Vamos deixar ela aí. Oi. Tá bom? É. A luna já tá vindo. É. A luna já tá lá embaixo mesmo. A luna já tá ali embaixo. Ai bruxa, creeper, eu vi uma bruxa pai, me ajuda, bruxa. Sério? Vi um creeper. Fecha a porta. Deixa a porta aberta. Quer ver onde está a bruxa vira? A bruxa está lá e mais. Ali a bruxa está. Caralho. Obrigado. 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 Alá. 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 Oh pai. Oi. Alá. 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 você tá em cima da casa lá eu tô aqui embaixo já eu quero é comer alguma coisa você tá com comida? eu vi a bruxa é um zumbi olhando pra mim eu tô levando dano, ela me envenenou não morre, cuida pra não morrer para 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 eu preciso comer as 7 7 7 7 8 mas não para que demora eu vou morrer quase que eu morri minha nossa olha meu coração como é que ficou deixa eu vim aqui para mim pois eu falei pra ela te acertar também qual? a bruxa tá ali ainda deixa eu me recuperar aqui primeiro porque eu não vou lá pro campo de batalha senão ela vai me acertar de novo que demora esse zumbi é? ela jogou veneno em mim meu céu logo meu coração volta volta é pessoal aí ó que que acontece vai brincar com a bruxa mente preparada tudo bem eu vou voltar lá vou pegar ela não vou dar essa moral pra essa bucha ela tá lá ainda? tá é ela leva dano agora a bruxa ainda tá lá na dano crei eu vou chamar a jorim muito de hoje a bruxa eu vou bater eu vou bater a bruxa ela vai bater eu vou 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 bater Ainda bem. Vamos pegar madeira logo. Eu quero matar aquela bruxa, não quero deixar ela viva. Não gostei do que ela fez comigo. É tudo isso. Ainda não gostei do que ela fez com o chão. Ainda não gostei do que você gostei do que ela fez. Eu acho que é uma vinhada. Ele não sabe brincar com a bruxa? O que é mais bom 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 com a bruxa? O que é mais bom? O que é mais bom com a bruxa? 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 O que é mais bom? E aí galera É isso ai Esse é o nosso outro vídeo E a gente se encontra em um no próximo canal Até nós encontrar a nossa casa lá Nós vamos pesquisar um pouco offline ai Mas na hora que a gente encontrar A gente volta aí Beleza? Um abraço Até mais E tchau e Gabriel Até mais, um forte abraço Fomos!